Gente, pro cabelinho da nossa bruxinha, a gente tá usando a pelúcia branca, só que nós vamos colorir essa pelúcia, tá? Então, eu vou usar aqui duas cores, né? De um tom mais escuro e de um tom mais claro, que é o azul celeste e o azul cobalto. Mas poderia ser também um azul marinho, por exemplo, entendeu? Então, vocês vejam, né? A tonalidade e o que vocês têm aí disponível. Então, eu quis colocar na bruxinha o cabelo do tom azul, mas você pode também escolher outras cores, né? Pra esse cabelo, né? Pode colocar ele das cores vermelho, né? Laranja, né? Eu não coloquei laranja porque o chapéuzinho dela é laranja, mas vamos supor que você faça um chapéuzinho vinho, ou então roxo. Aí você vai, pode colocar o cabelinho mais claro, né? Mais pro tom vermelho, laranja, tá? Então, a intenção aqui é só vocês verem como que eu fiz com a pelúcia. Cortei o pedacinho, tá? Que tá no molde de vocês. Lembrando que na apostila, deixa eu mostrar aqui aonde que tá, que tem meninas que me ligaram, né? Falando que não tinha encontrado o tamanho da pelúcia, tá, gente? Então, tá nessa página aqui, que é a página dos corpinhos, tá nessa parte aqui, tá? Na parte de cima, que aí tem o tamanho dos duendes, da bruxa e da fada, tá? O tamanho aí da faixinha de pelúcia alta, ok? Aí, o que a gente vai fazer? Ó, eu pego um pratinho, a gente acabou de pintar aqui o rostinho da bruxa, né? Língua de gato número 6. Aí, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do azul cobalto. Vou mergulhar o pincel na água e vou deixar ele mais diluidinho, tá, gente? Mais ralinho, tá? Ó, pegando bastante, mergulhei umas três vezes ali na água o pincel, ó, mais um pouquinho. E aí, a gente mistura. Vocês vão vendo com o tempo, né, qual é a quantidade pra cada cabelinho, né? A quantidade de tinta pra não sobrar e nem faltar. Isso aí tudo é com o uso mesmo, né, dos materiais. Ó, tô só diluindo aqui, que ele tava um pouquinho grossinho. Ó, mais um pouquinho. Pra gente deixar bem ralinho, ó. Deixa eu colocar aqui na toalhinha branca pra vocês visualizarem melhor. Então, tá aqui bem ralinho. Mais um pouquinho ralinho, ó. Vou deixar mais um pouquinho. Tá? Enxugo aqui. Agora, eu vou pegar, fazer a mesma coisa aqui com um pouquinho do azul claro, tá? Que é o azul celeste. Eu vou pingar uma tampinha, gente, alguma coisa assim da tinta ou da água. Porque senão ele vai ficar muito rápido, tá? Ok? Então, eu tenho essas duas misturas aqui e aqui a pelúcia, tá? Ó. E aí, a gente vai também com a ajuda de um pente, ou então, de uma escovinha de metal, que é igual a essa que eu tenho, que eu gosto, né, de... Essa escovinha que eu tenho, que eu gosto de pentear, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou só colocar aqui a toalhinha pra não sujar. Ó. Aí, eu vou pentear aqui pra um lado. Aí, a gente vai fazer uma mescla, tá? Entre o azul escuro e o azul claro, tá? Não tem, assim, uma alternativa, assim, muito certa, não. Eu vou pintando assim, ok? Ó. Azul escuro e azul claro. É como se fosse mexadinho, tá? Então, vem com o azul claro, eu passo várias no mesmo sentido, tá, gente? A gente vai penteando. Ó. Vamos penteando aqui. É porque é pra ficar com fundo branquinho mesmo, tá? Ó. Aí. Aí, ó. Mexinha. Azul claro. Pego lá, mexinha, azul escuro. Ó. Vou fazer mais na outra parte aí que tá branca e depois a gente vai aumentar mais a intensidade, tá? Por enquanto, tô fazendo isso, depois eu vou aumentar mais. Ó. Vou até no final aqui. Sempre no sentido onde eu penteei a lã. A lã, não, perdão. A pelúcia alta. Ó. Agora, mexinha, azul escuro. Diluir na água, tá, gente? A tinta. Ó. Aí, agora eu dou uma penteadinha aqui. Pode ser um pente comum também. Eu gosto desse pentinho aqui que ele é bem firme pra pelúcia alta, ó. Tá? Aí, agora, ó. Eu vou fazer mais uma vez pegando aqui mais na raiz, tá, ó. Nessa parte que a gente começou, ó. Ó, tô intercalando, mas aí você vai colocando azul claro, azul escuro, um em cima do outro mesmo, não tem problema. Desse jeito aqui, eu vou ter ela sempre com fundo branquinho, tá? Que é o efeito que eu quero. Agora, se for pra pintar tudo, eu vou deixar um link abaixo aqui do vídeo que eu pintei umas rendinhas com água e... Água não, perdão. Com álcool e tinta, tá, gente? Vocês podem fazer o mesmo processo aqui na pelúcia alta, né? Desde que você cubra com o álcool todinho, tá? Vou deixar pra vocês verem esse vídeo. Ó. Vou passando. E aí, gente, ó, eu seguro e vou penteando, tá, ó? Ok? Aí, aqui, ó, se você quiser mudar a posição, quiser deixar mais azulzinho, você vai mudar a posição, ó. Vai pentear pro outro lado, depois a gente volta novamente, ó. O penteio pro outro lado, né? Pro lado contrário, ó. E aí, a gente vai repetir o mesmo processo aqui, tá? Ó, pegando da base, né, ó. Vou repetir o mesmo processo, tá? Aí, já mostro pra vocês assim que eu terminar até o final. Aí, agora, gente, ó, depois que eu passei do outro lado, eu venho novamente, passando a escova, ó. Você vê que ele já tá misturado, né? Não fica muito, assim, definido o azul escuro, o azul claro. Vai ficar algumas partes mais escuras, outras mais claras, porque tá um brilho, né, no cabelo dela. Ó. E aí, você vai com a escovinha, ó, passando e vai... E ela vai se misturando mais ainda. Agora, eu vou voltar aqui pra onde eu comecei, né, ó. A gente vai pentear agora pra onde a gente começou, que tá mais pintadinho. Porque lá a gente fez o fundo, né, ó. Aí, essa é a ideia, pra ficar com fundo clarinho mesmo, fundo branco, tá? Então, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ok? Aí, assim, ó, um pouquinho do fundo fica branco, mas não muito. Aí, do jeito que tá aqui, eu só vou deixar secar um pouquinho, tá? Ou se você quiser adiantar, secar no secador, pra depois a gente usar na boneca, ok? Eu vou tirar aqui, gente, desse fundo azul pra vocês verem melhor. Aí, gente, como ficou... Fica um pouquinho durinho até secar, mas aí você vai penteando, ó. Tá? Ó. Ó. Pode ir penteando pra todo lado, né, só mais pra desembaraçar. E depois, quando for, pra colocar na boneca que estiver mais sequinha, ó, ele tá úmido. Ó, até suja o dedo. Aí, quando estiver bem sequinho, aí a gente penteia pro lado certinho que a gente quer usar, tá? Ó. Ok? Então, ficou assim, né, essa cor linda aí. E com o fundo clarinho. A pelúcia aí, pra gente poder usar na bruxinha. Agora, minhas queridas, meus queridos alunos, vamos fazer aí o cabelo da nossa bruxinha, tá? Eu cortei, gente, a pelúcia alta um pouquinho do que no molde, pra não dar duas voltas. Mas, se você quiser que seja mais volumoso, tudo bem, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês como que ficou meu pedaço. Ele ficou de 24, nós tínhamos colocado 30, tá? De 24 por 8, tá? Então, eu cortei aí... É, 6 centímetros, tá? Pra gente não dar outra volta. Eu vou fazer bem simplesinho aqui mesmo, porque tem um chapéuzinho, né? E aí, pra vocês verem, se quiser dar duas voltas igual ao cabelo da Fadinha, tá? Então, aqui, ó, eu vou posicionar de forma que o meio vai encontrar aqui no pescoço, tá, gente? Ó. Ó. O começo, né, da faixinha vai ser encontrado aqui no pescoço. Então, primeiramente, a gente vai dar uma arrumadinha na orelhinha dela, ó. Eu vou colocar aqui um pouquinho de cola e posicionar a orelhinha pra trás. Ó. Um pouquinho de cola. E posicionar a orelhinha pra trás, ó, um pouquinho. Porque, no caso, ela vai ficar, né, pra frente. A gente tá posicionando um pouquinho só pra trás, pra ela não ficar muito pra frente, ó. Ok? Ó. Aqui eu fiz os pontinhos à mão, né, igual a da Fadinha. Ou você pode também só colar, tanto faz, tá? Porque é uma bonequinha decorativa. Aí, aqui, gente, ó, eu vou começar aqui, ó. De orelha a orelha, a frente da linha de costura, tá? Ó. De orelha a orelha, uma quantidade boa aí de cola quente. Não fiz barra dessa vez, tá? A gente só vai assim, ó, penteei tudo pra cá, tá? E aí, a gente vai colar aqui o meio na bordinha, ó. Vou colar aqui, ó. O meio, ó, onde a gente pôs a cola, tá? Não fiz barra, tá? Vocês tão vendo aí, ó. Tá no corte mesmo. E aí, agora, ó, eu coloco o cabelinho aqui pra baixo, tá? Desse jeito aqui. Aí sim, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui atrás da orelha, até chegar no meio, aqui perto do pescoço, né? Quer dizer, encontrando o pescoço. Aí, aqui, a orelha vem pra frente. Aqui vem a bordinha, ó. Até encontrar aqui. Ok, ó? Sempre apertando, né? Cada parte que você for fazer, aí você dá uma apertada com a cola quente, ou com o dedo, né? Pra cola quente secar, pra ela poder esfriar. Ó, firma bem. Aí, abro aqui. Agora, é do outro lado, tá, gente? Ó, tô passando... A orelha fica lá do lado de fora, tá? Eu vou passar a cola quente aqui, ó. Atrás da orelhinha. E aí, vai chegar até o canto aqui do pescoço, ó. Aí, aqui, ainda sobrou um pouquinho, mas não tem problema, não. Sobrou, acho que, um centímetro de cada lado. Ó, tô apertando. Aí, ficou esse buraquinho aqui, como vocês estão vendo, né? Ó, com esse buraquinho aqui. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou unir tudo, ó. Primeiro, a gente une as duas pontas, pra poder fechar. Ó. Coloca cola, e ao mesmo tempo que você coloca cola, você pega no cabelinho, ó. Porque se a cola vazar, aí ele vai ajustar pelo cabelo, tá? Já vai colar um pelinho no outro e não vai ver essa costura, né? Essa divisão, ok? Aí, agora, gente, ó, ficou assim, né? Eu colei aqui, ó, uma emenda com a outra. Ó, por enquanto, ela tá com a testa maior, né? Mas, depois, nós vamos pentear. Então, ficou assim, ó. Essa parte aqui ficou sem nada. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a cola, ó, em toda a bordinha, tá? Toda a bordinha. Aí, tenta colocar, assim, bem na borda, porque a gente vai pegar um pouquinho do pelinho, né? E mais aí do tecido, ó. Tô colocando na borda, ela tá caindo um pouco. Ó. O bom da cola quente grande, é que ela joga uma quantidade boa de cola quente, né? Diferente da pequena. Ó, tá? Coloquei. Aí, agora, ó, cuidado, une tudo. Ó. Une tudo aqui. E aperta, assim, ó, com o dedo, pra poder, é... Até o cabelinho colar também, tá? Que a gente pôs bem na bordinha. Então, os pelinhos também vão colar. Você pode até já ir ajeitando aqui, ó. Ó. E apertando aqui pra ele colar bem. A cola tá bem quente, tá, gente? Não faça isso com a cola mais ou menos. Tem que deixar ela um tempinho bom aí esquentar. Aí, terminou aqui de esfriar, né, a cola. Aí, agora, gente, eu vou aperta... Eu vou pentear pra frente aqui esse cabelinho, né? Por isso que a gente fez de um lado e do outro a pintura, ó. Pentei tudo pra frente. Né? Só não vai dar pra vir pra frente aquela parte que a gente colou. Ó. Vem tudo pra frente. Aí, aqui, ó, eu vou ajustar um pouquinho. Uns tufinhos aqui, ó, perto da orelha. Tá vendo, ó? Entre a orelha, ó... É... Na frente, né, da orelha, ó. Outro tufinho aqui na frente da orelha. E outro pra trás, né? E o resto pra trás aqui, ó. E aí, a franjinha também você vai fazer, ó. Na verdade, é um franjão, né, ó. Então, esse tufinho aqui perto da orelha, ó, ele tem que ser pequeno pra dar pra visualizar a orelhinha dela, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou pôr um pinguinho, tá, gente? Eu colo aqui na costura da orelha e jogar esse tufinho aqui, ó, pra ele poder ficar firme, tá? Ó. O resto você deixa solto, é só pra orelhinha dela aparecer. Mesma coisa aqui com o outro, ó. Eu limpo tudo, jogo um pouquinho só de cola, tá? Bem pouquinho aqui. E grudo um tufinho, ó. Vai ficar aqui pra fora, tá? O cabelinho, ó. É só aqui na parte aqui que a gente vai grudar. E aí, você ajeita aqui, ó, a franjinha dela, né? O franjão. Se for preciso, cortar pra mostrar o olhinho, mas aqui eu não tô achando necessário, não. E aí, aqui eu vou modelando, tá, gente? Ó, a gente vai modelando, deixando pra... Pra baixo, ó. O cabelinho. Só não vai ficar pra baixo aquela parte que a gente colou, tá? Ó. Aí fica assim mesmo. O cabelo esvoaçante, né? Que ela tá voando. Aí, gente. Aí agora, com o chapéuzinho, olha o que é que nós vamos fazer, ó. Eu não quis abrir aqui, tá? Aquela que a gente costurou, né? Essa parte aqui na aba. Não vou abrir porque fica mais fácil pra colar, tá? Então, bem aqui nesse meinho aqui, ó. Que tem até um pouco mais por conta da gente ter colado, né? Aquela ponta. É onde eu vou pôr o chapéu, ó. Tá? Então, eu vou assentar ele bem aqui com a cola bem quente, ó. Aí, o estraizinho vai ficar pra frente, tá? Ó. Vou colocar bastante cola aqui. Como é tudo muito leve, né? Nessas bonequinhas, é tranquilo, tá, gente? Mas o bom é você trabalhar sempre com a cola muito quente, tá? Então, aí eu venho aqui no chapéuzinho de feltro, ó. E posiciono, né? Aperto, ó. Um lado, eu seguro aqui, ó. Um lado e o outro, fazendo pressão pra baixo. Porque aí ele vai firmar mais. Ó, faz bastante pressão. E até você sentir que esfriou, tá? Pode ser até mais tempo aqui do que eu tô mostrando pra vocês. E aí, tá aí, ó. Nossa princesinha com chapéuzinho. Eu coloquei aqui um pouco de alfinete, né? Pra prender a mãozinha dela. Mas a mãozinha dela é solta. E agora, no próximo módulo, nós vamos fazer a vassourinha. Olha só, eu vou arrumar aqui melhor pra vocês verem. Aí, ó. O chapéuzinho, né? Aí o cabelo dela fica volumosinho aqui pra frente. Né, ó. Você vai arrumando. Se for necessário cortar, corte. Tá? Mas eu acho que aqui não precisa. A gente quer eles voaçante mesmo. E aí, a sainha, ó. Você vai dando arrumada pra ela não ficar tão armada também. Tá, ó. Vai ficar a sainha assim, os pezinhos. Tudo pronto, é lindo e maravilhoso. Agora, no próximo módulo, nós vamos fazer aí a vassourinha. Tchau. Tchau.